E aí galerinha, mais um vídeo no canal. Hoje estou mostrando novamente as galinhas do meu pai aqui. Hoje está variado, hoje tem pato. Hoje é pato, é galinha, tem pombo. Hoje está lotado aqui, viu? Muita galinha hoje aqui, viu? A feira hoje foi boa. Eita, arruma de pato aí galera. As franguinhas aqui. Hoje está lotado aqui o quintalzinho. É isso aí galera, aí é o vendedor de galinha aí. Ele compra, vende. Hoje ele foi para a feira do Santa Catarina, comprou um monte de pato. Eita. Tem outros galos aqui, olha. Esse é catador. Bonito. Hoje tem uns galos bonitos aqui, olha. Outro grande aqui, galera, olha. Hoje tem galos. Outro aqui, pescoço de sola. Galão bonito. É o caipira Isa. Olha o bicho bonito aí galera. Isso aí é... Isso aí é... É um de raça aí, olha. Os galos aqui são bonitos, hein? Os galos aqui são bonitos, hein? Os galos aqui são bonitos. Ficão bonito. Os pombuzinho aí, olha. Branco. Galão bonito aí galera É bonito Cantador Vai Oi Aí galerinha tem mais aqui Quem tá hoje tá lotado Tem pato Tem uns pato bonito aqui Uns brancos Mais galo ali Muita galinha galera Aí galera Galinho bonito aí Isso aí tá bonito viu Outro galão bonito aí galera Esse aqui é novo No quintal aqui viu galera Bonito Muita galinha hoje aqui galera É isso aí galerinha Eu sei que gostou do vídeo aí Deixou o joinha Meta o dedo aí no joinha Pra fortalecer o canal Tem mais um galo aqui novo No chiqueiro aqui galera Outro galão bonito aí Aí tá bonito Galão bonito aí galera É isso aí galerinha Finalizando o vídeo aí Você que gostou aí Deixe seu joinha aí Se inscreva no canal Pra fortalecer E até o próximo vídeo galera E até o próximo vídeo